Oi meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos aprender as letrinhas do alfabeto? No canal de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as letrinhas do alfabeto. Que letra é esta? Que letra é esta? Letra A Letra A A de abelha A de abelha A de arara A de arara Vocês estão gostando de aprender o alfabeto? Então vamos para a próxima letrinha. Que letrinha é esta? Letra B Letra B B de banana B de banana B de borboleta B de borboleta Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão aprendendo e gostando? Então vamos para a próxima letrinha? Que letrinha é esta? Letra C Letra C C C de cavalo C de cavalo C de caracol C de caracol Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Letra D Letra D D de dado D de dado E de dragão E de dragão Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão aprendendo e gostando? Então vamos para a próxima letrinha? Que letrinha é esta? Letra E Letra E E de elefante E de elefante E de estrela E de estrela Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Letra F Letra F F de foca F de foca F de flor F de flor Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão aprendendo e gostando? Então vamos para a próxima letrinha? Que letrinha é esta? Letra G Letra G G G de gato G de galo 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 Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão aprendendo e gostando? Então vamos para a próxima letra do alfabeto. Então vamos para a próxima letrinha? Letra G Letra G Letra G E de galo 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 Estas são as letras do alfabeto. Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão aprendendo e gostando? Então vamos para a próxima letrinha? Letra G Que letrinha é esta? Letra J Letra J J de jacaré 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 Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Letra K Letra K K de kiwi K de kiwi K de quea K de quea Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Letra L Letra L L de leão L de leão L de limão L de limão L de limão L de limão Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Letra M Letra M Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Que letrinha é esta? Letra N Estas são as letras do alfabeto. Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Letra O Letra O O de ovo O de ovo O de ovo O de ovelha Meus amores Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like bem gostoso para nós Que letras do alfabeto. Que letrinha é esta? Letra P Letra P P de porco P de porco P de pera P de pera P de pera Então vamos para a próxima letra Então vamos para a próxima letra Letra P P de pera 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 R de pera P 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 de pera S de sacola Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Que letrinha é esta? Letra T T de tigre T de tigre T de tatu T de tatu Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Que letrinha é esta? Letra U Letra U Letra U U de urso U de urso U de urso U de urso Estas são as letras do alfabeto. Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra. Letra U Que letrinha é esta? Letra V Letra V V V de vaca 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 é esta letra y letra y y de Yorkshire y de Yakut Y de Acute Estas são as letras do alfabeto Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra Que letrinha é esta? Letra W W de Walkman W de Webcam W de Webcam Estas são as letras do alfabeto Vocês estão gostando e aprendendo? Então vamos para a próxima letra Que letrinha é esta? Letra X Letra X X de X X de Xícara X de Xícara X de Xícara Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Deixa o seu like aí, hein? Que letrinha é esta? Letra Z Letra Z Z de Zé Z de Zebra Z de Zebra Z de Zebra Estas são as letras do alfabeto Vocês estão gostando e aprendendo? Vocês gostaram de aprender a letrinha comigo? Não deixe de se inscrever no nosso canal De ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as letrinhas do alfabeto Deixe seu like, se inscreva no nosso canal E até o nosso próximo vídeo Um grande beijo para vocês